nem é Nambar para de arrotar, do nada ai vamos te abrir dessa comida do prefiro vamos te abençoar aiено você está arrotado isso é uma cara também qual o nome é meu Reason Godim godim Nambio gulfinho para de arrotar isso é uma foto de educação sua mãe não ensinou o que é uma foto de educação não vai arrotar do nada tá descoésus Meu nome é Godin. Ah, Godin, ah... Cara, a gente já conversou, cara. Você lembra de mim, não? É, é, é... Eu lembro de você, claro que eu lembro. Mas eu só não tô muito lembrado do seu nome e tal. E, afinal, acho que parece que agora só tem nós dois aqui da nossa gangue. É, verdade. Parece que o Ian ainda tá resolvendo umas coisas dele lá. E parece que o TV, o TV, ele... É, o TV eu não sei de ele tá assumido. Cara... É justamente sobre esse TV que eu queria falar com você. Hã? O quê? Deixa eu vir aqui mais pra perto de você. Então, o que acontece? Cara, eu nunca confiei muito naquele TV. Eu não gosto muito dele, sabe? Que? TV? Como assim você não gosta muito dele? É, eu também tenho um pouco de medo. Cara, lembra do que a gente tinha conversado de ser discreto e tal? Aham, sim. Esse é o nosso plano pra gente tentar fugir daqui. É. Então, cara, ele não é discreto. Um cara que sempre vai pra solitária. Isso suja a imagem do grupo, sabe? Ai, é. Pior que é mesmo. Mas só que, ao mesmo tempo, eu nem sei porque ele tá no nosso grupo. É, basicamente ele tá no nosso grupo por causa que ele é meu colega de sala. Pois é. Mas, mas ele, eu acho que até então, desde a época que eu entrei aqui nessa prisão aqui, eu tenho certeza absoluta que ele é diagnosticado como loucura, ele é louco, ele é louco na cabeça. Eu tenho certeza disso. Ele é louco. Que pessoa no mundo gosta de ficar na solitária? Ele faz por merecer ir pra solitária por causa que ele quer ir pra solitária. Ele é doido, ele é louco. E aí, galera? Ai, meu Deus. E aí? Galante? Peraí. Aham, tudo bom? O que, o que, o que, o que você tá fazendo aqui? Ó, cara, a gente não tem problema. Sai daqui. Peraí, peraí. Não, não, mas peraí. Você tava na solitária. É verdade. Então, é que, é, aconteceram umas coisinhas e eu saí mais cedo, sabe? Eu vou chamar os guardas. Umas coisas, eu também. Pode chamar eles que me liberaram. Mas, mas peraí. Aconteceu uma coisinha, mas, mas você não faz, não faz nem três dias que você tava na solitária. E a, e a pira máxima pra ficar na solitária é uma semana, no mínimo. Ah, esses caras tão, ai. Ai, ai, eu dei o meu jeito, né? Mas, seguinte. Agora que eu voltei, eu quero que vocês fiquem muito espertos. Fiquem de olho aberto comigo. Ah, ficar de olho aberto, mas, mas, mas por quê? Você nem tanto, novato. Eu? Por que não? É. Você não fez nada de mal pra mim. Mas você... Ô, você tá maluco? Tá falando que quer ir de mim aí. Não segura não, gente. Calma, 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 calma. Ó, você fica na sua aí. Ô, você não fala de mim não, hein? Hã? Você fica de olho aberto. Que você... Quase que acabou com a minha vida aqui. Então toma cuidado pra não acabar de novo. Calma, 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 calma. Eu vou acabar com a sua raça se você vier pra cima. Não, não, não. Ó, você não quer ir pra solitária. E você também não quer ir pra solitária de novo, não, né? Então é melhor não brigar aqui. E eu vou ficar na minha. É, e o que que você tá falando dele não ficar sozinho? É? É pra ele não ficar sozinho e ficar de novo. Peraí, você tá me ameaçando? Ai. É... Você me colocou na solitária. Você tem prova disso? O meu amigo me contou. Ele viu tudo. Amigo, eu sei. O cara tem problemas. Fica de olho aberto, ô... Gadão. De olho aberto. Porque uma hora ou outra... Gadão não é gordinho, viu? Você vai ter o que você merece. Tá, sai daqui, logo. E eu vou... Ah... Que cara chato. Esse cara me tira do sério. Eu tento ser discreto, mas com ele não dá, mano. Ai, eu sei, eu sei. Mas... Isso é um pouco estranho. Era pra ele estar na solitária ainda. Speed. O que foi? E se ele tiver algum vigia com um amigo? Algum vigia? Você tá dizendo um dos policiais daqui? Isso? Cara, você já pensou nisso? Mas... Mas... Mas ele... Hum... É isso, é um pouco estranho. Tá. Caramba, meu Deus. Então, eu acho que... Eu acho que eu consigo resolver isso. Homem? Eu tenho certeza. Ó, seguinte. É... Eu tô indo aqui no lugar aqui. Na prisão. Você pode ficar aí que eu vou... Vou ver se ele... Né? Se é o mesmo que você disse. Tá. Mas que... Toma cuidado que esse cara, ele tá aí, hein? Tá bom, tá bom. Pode deixar. Tá bom. Eu tenho precisão resolver... Resolver isso. Tchau! Tchau. Tá bom. Ai. Onde tá aquele policial? Preciso conversar com ele. Talvez... É... Talvez tenha... Algo policial corrupto aqui. Tchau. Galante. Eu? É o seguinte. Você tá liberado. Pera. Eu tô liberado, mas... É. Isso mesmo. Mas não deu uma semana ainda. Não importa, cara. Não importa. Não questiona. Você tá liberado. Mas... E como que eu vou apagar... É... Calma, calma. Depois a gente resolve isso. Você me deve ir. Vai. Pode subir. Ah... Tá bom. Obrigado, seu guarda. Vai lá, vai lá, vai lá. Ai... É por aqui, né? É aqui, né? Ai, ai, ai. Tá bom. Eu já falei pra bater. E eu, hein? Que... Qual é a mania de vocês... De pegarem e ficarem me batendo aqui? Ai, ai, ai. Ai, tá bom. Calma, calma. Ora, ora, ora. Ah... Oi, seu... Seu policial. O que você quer aqui? É que... Eu queria... Falar com você a respeito de um... De uma coisa aí que... Que eu andei percebendo. Como assim? Que coisa errada? É que... É que... Essa semana... Na verdade, eu acho que uns dias atrás... Teve um... Teve um preso chamado Galante. Você conhece ele? Ah, é... Pelo nome... Eu acho que eu sei quem que é. Já deu umas bordoadas nele. É... É... Eu acho que... Eu acho que você sabe. É... Então, ele brigou no refeitório, algo assim. Pegaram ele com uma faca, na verdade. E... Parece que ele tava na solitária. Ele foi levado pra solitária. Porém, ele saiu. Mas o que que tem? Os presos não ficam eternamente na solitária? É... Não, é... É que... Eu tô querendo dizer que... É que... Ele saiu depois de três dias. E o normal não é... Um... Depois de uma semana, no mínimo? Ficar na solitária? É... Sim... Piera... Então você tá me dizendo que... Existem policiais corruptos nessa prisão? Ah... Ah... É... Creio que seja isso que eu... Que eu estou tentando dizer. Eu não tô acreditando nisso. Ah... E eu acho muito estranho, por causa que... Não era pra ele sair tão cedo. Este cara... Parece que ele é um gringo. Sim, você tem razão. Você tem muita razão. Mas, seguinte... Eu vou ter que investigar esse caso. Mas eu quero que você investigue também. E... Peraí. Você quer que eu investigue também? Sim. Eu quero que você fique de olho nesse galante aí. Se ele... Começa a sair misteriosamente pra algum lado. Eu quero que você me chame. Discretamente, né? Porque senão eu vou pensar que você tá comigo também. E vão me chamar de corrupto. Aham. Mas eu quero que você me diga se ele... Sei lá... Sumir. Ou se você vê ele indo pra algum lugar. Ah... Eu que... Pode... Pode deixar. Eu vou... Eu vou ficar... Eu vou ficar de olho. E você... Você vai fazer o quê? Isso aí pode deixar com a gente, né, Cleitinho? É isso aí. É isso aí. Vai pegar a cabeça dele. Oh... Oh... Ok. Tudo bem, então. Certinho. Era só isso que eu queria falar, então. Agora, Cleitinho... Leva ele. Vai, vai, leva ele. Vai, leva ele. Ai... Não precisa ficar me batendo. Vai logo! Ai, 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 calma, calma, calma. Eu ii. Vai logo! Tá bom. Deixa eu... Ai, 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 ai... Eu...